Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um programa Família Igual a Sua e hoje um testemunho maravilhoso de superação através do amor. Amor que não é um sentimento, amor que não é algo apenas que eu sinto ou que eu quero, mas é mais. É uma decisão de vida. Deus nos ama porque entregou Jesus para ser o nosso salvador e Jesus disse de maneira muito clara, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Então a vida que é doada, partilhada, entregue, aí está o verdadeiro amor. E onde existe amor, todas as barreiras são superadas. E hoje eu tenho a alegria, o prazer e para a minha vida, graça de Deus, de conhecer uma história e compartilhar de você de uma família que escolheu e que tomou a decisão de amar até a última consequência. E quando ouviram várias vezes, não tem jeito, eles acreditaram na força do amor. Que esse testemunho ajude você a acreditar mais em Deus, no poder da oração e no amor que você traz dentro de si. Então eu tenho a alegria de conhecer hoje a história do Eduardo e da Nayana. Antecipadamente eu agradeço por nos receber na sua casa. Eu fico muito feliz quando as pessoas abrem para nós a porta. Quer dizer, são histórias que se cruzam, não é? São testemunhos que se partilham. Então para que as pessoas conheçam um pouquinho, não é? Vamos começar, como eu falo, começar do começo, né? Quem é o Eduardo e a Nayana? Eu sou o Eduardo e a Nayana. Eu sou a Nayana do Eduardo. Somos casados desde 2012 e somos os pais da Marina, nosso pequeno milagre. E eu sou servidores públicos, nós dois trabalhamos na Justiça do Trabalho, estudamos juntos, passamos juntos no concurso. E nós conhecemos na faculdade, apesar de termos nos conhecido na faculdade sem só de vista, foi somente depois de formada que a gente se aproximou, assim, que a gente criou o nosso vínculo. E começamos a namorar, né? Começamos a namorar e daí nós vimos que nós tínhamos um projeto em comum, né? Um projeto de família que ambos desejávamos. E também foi fundamental, também, acho que as nossas famílias, né? Nós percebemos um na família do outro que era aquilo que a gente queria para nós, né? Quando você casa, você leva a família junto, né? Isso foi muito importante para nós, para a gente celebrar, resolver celebrar o nosso matrimônio. E também foi fundamental na história da recuperação da Marina, né? Porque sem a base, sem o amor que a família nos deu, sem os ensinamentos que eles nos deram, né? Acho que teria sido muito mais difícil, assim. Então foi um suporte fundamental na nossa história e principalmente na história da nossa filha, da Marina. Sim. Eles estão falando aqui da Marina? Marina é aquela criancinha que você viu andando por aqui. Mas eu vou deixar o melhor para daqui a pouquinho. Tem um testemunho maravilhoso de superação. Mas a Marina não existiria se não pré-existisse o amor deste casal. Eles falaram algo que eu quero destacar, que é muito importante para você que está namorando, para você que é noivo. Quando se casa, levamos a família. Eu tenho ouvido uma frase, uma pseudo-verdade que circula atualmente. Aí eu gosto de você, mas eu não tolero a sua família. Aí eu me lido bem com você, mas eu não gosto dos seus. No tempo do namoro, até que vai. No tempo do noivado, aparecem os problemas. Mas depois do casamento, frases como esta irão estragar em curto, médio ou longo prazo o seu casamento. Nada melhor do que criar uma conexão profunda com a família do seu namorado, da sua namorada. E depois será a sua segunda família. Então nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. De aceitar que o outro é um dom e é um presente. E que ele não apareceu ali. Ele tem uma história. Ele tem uma família. E ele vai trazer para a sua vida conjugal muito daquilo que eles aprenderam com o pai, com a mãe, no seio do seu lar. Então, Eduardo e Nariana. Eu notei a nossa conversa ali antes do programa. A gente conversa antes do programa. Eles fizeram um cafezinho para nós. Que delícia, gente. Isso aí a gente vai comentar. Isso aí vai ficar no off. Mas estava gostoso? Estava gostoso. E eles conversando comigo. E eu notei algo. Que a gente não nota em todos os casais. Muitos têm. Alguns estão buscando. Outros não têm. Que é um profundo entrosamento de coração. E com certeza isso vem da família de vocês. Vocês comentaram aí que vocês notaram que vocês tinham sonhos iguais. E eu gosto muito de família. Falando de família, lá atrás, quando vocês namoravam, o que vocês viram que eram valores da família de vocês? E que vocês começaram a sonhar juntos? Eu acho... Desculpa. Eu acho que primeiro essa questão da fé. Nós dois viemos de famílias muito católicas, muito religiosas. Fomos criados com essa fé. E isso nos aproximou muito. Eu acho que isso nos fez crescer juntos. Porque às vezes, de repente, se eu falhava um pouco na fé, eu buscava inspiração no Eduardo, na família dele. E isso me fez crescer. E eu acho que da parte dele a mesma coisa. A gente falava que em toda a nossa história, a gente nunca desanimou os dois juntos. Sempre um tinha a chance de desanimar. Porque o outro tinha que se manter forte para ir mantendo o nosso astral, a nossa fé lá em cima. Isso vem muito da nossa família. Os meus pais são ministros da Eucaristia. Meu pai era. Meu pai faleceu há pouco tempo. Faz dois meses que meu pai faleceu. E meus avós foram ministros da Eucaristia. Meus pais são. Então... As nossas mães têm histórias um pouco parecidas. Eu tenho uma irmã que faleceu aos dois anos. O Eduardo tem uma irmã que faleceu aos 17. Então, nossas mães sentiram de perto o mesmo tipo de dor. Eu acho que isso... Para nos ajudar a caminhar nesse deserto pelo qual a gente passou, foi muito importante. A experiência delas enquanto mãe, os valores de família, de dar importância para a união da família. Às vezes, apesar dos nossos desentendimentos enquanto família, mas no momento do sofrimento estava todo mundo o tempo inteiro junto. Todo mundo se mobilizou para ajudar a gente. Isso foi muito importante. Então, eu acho que isso foi a inspiração que a gente trouxe das nossas famílias. E também, eu acho que de uma forma especial, assim, bastante a importância que eles dão, tanto os meus pais quanto os pais da Nayana, a importância que dão ao casamento, né? Ao sacramento do casamento e como isso fortalece a família, né? Os meus pais, meu pai até quando era vivo, eu sempre falava para os outros que meus pais pareciam namorados, assim, sabe? Saíam os dois juntos e os pais da Nayana também. E isso, o respeito, o mútuo, a fidelidade, sabe? Aquela, passar o respeito do casal para a criança, que a criança saiba respeitar o pai e a mãe. Tanto que os meus pais, por exemplo, eu sempre, quando eu era criança, eu sempre ficava bravo com eles, que um jamais negava o outro, sabe? Contrariava, né? Na nossa, na minha casa não tinha aquela história, você não ia conversar com o seu pai, sabe? Se eu ia conversar com o meu pai, eu falava, o que a tua mãe falou? A tua mãe falou, ah, então é isso, sabe? Então, assim, a gente aprendeu muito isso com eles, de você, o casal, sempre que tá unido, né? Sempre que tá se confirmando, né? E isso, eu acho que reflete no filho, né? Se reflete no bem-estar da família, né? No relacionamento do nosso amigo. Exatamente. Olha, eu posso resumir, então, porque eu entendi tudo o que vocês falaram. Maravilhoso, tudo perfeito. Mas eu resumo em duas palavras, então. Fé e família. É. Vocês falaram muito a importância da oração, da fé, do respeito, e de tudo aquilo que a família de vocês representa na sua vida, e vocês trouxeram isso para o casamento. Falando em casamento, vocês se casaram em que ano? 2012. 2012. E o alto? Hoje eu não vi ainda, mas o pessoal acha que o padre... É pesado, hein? O padre deve ter visto antes. Tem bastante história, hein? É muito história. E o alto bonito, hein? Eu e a Nayana, a gente sempre procurou fazer as coisas... Olha, filha. A mamãe. A vovó. A gente sempre programou, a gente sempre pensou em fazer as coisas bem programadas. A gente sempre foi muito planejado. A gente sempre cita aquela música do padre Cezinho, né? De não fazer as coisas em qualquer que a família não comece em qualquer de repente, né? Sim. Então a gente sempre se preocupou com isso. Então a gente fez com calma, resolvemos fazer o nosso casamento da forma que queríamos. Então fizemos com calma. Depois da hora que nós decidimos ter a Marina, ter nosso filho, a gente resolveu fazer na hora certa. Então a gente sempre se programou. E tá aí. Se casou em 2012... Ela acostumou a subir no seu pé. É. Ela acostumou a subir no pé da gente. Agora eu peguei na mãozinha. Se quer subir no pé do padre aqui, mandar igual o papai? Sobe lá no pé do padre, filho. Se chama-se um alto bonito. Você em casa vai ver algumas imagens aí. O que que passa na cabeça de um casal igual vocês que programaram tanto e viram o sonho se realizando assim, hein? No casamento em si, assim, a gente se preocupou muito em... Por mais que a gente tenha feito uma festa grande, né? Com bastante convidados. A gente se preocupou muito com a celebração do matrimônio, sabe? Do sacramento. Então foi um momento muito, muito emocionante pra gente, assim, sabe? Na hora do sedal sim, a cerimônia em si. Foi bem tocante pra nós, assim. E ali parece que foi a concretização, assim, do nosso amor, né? Nós já sabíamos que queríamos um com o outro, né? Um para o outro. E quando você decide ali dar o seu sim pra vida toda, é a consagração, né? Do seu amor. Olha que beleza. Depois eles vão filmar, mas só pra... Ó. Isso aqui é bonitão, hein? Olha o amor do papai e da mamãe. Bonito, né, filha? Você tava quase começando a insistir, amor. Na verdade, começou aí, né, filha? Começou aí. É. Mas lindo o álbum, viu? Antes da gente ir pra um intervalo, nós já estamos aí quase no intervalinho, eu gostei muito de uma partilha de vocês, né? Falar bem breve, porque com certeza eles estão agora nos assistindo. Quero mandar um abraço muito apertado a todas as equipes de Nossa Senhora. Eles são da equipe, não é? É uma equipe do Padre Cafarrel. São casais que se unem mensalmente, tem formal, tem a reunião com o sacerdote. Qual a importância na família de vocês e na vida conjugal de vocês, a equipe de Nossa Senhora? A nossa equipe é a nossa segunda família, né? É ali que a gente consegue trocar experiências, ali que a gente consegue ver que os outros têm os mesmos problemas que a gente, mas às vezes acham soluções melhores, a gente, né? São o nosso espelho. É a partir dali que a gente consegue ser melhor como casal, ser melhor como família, né? Nossa, essa troca de experiências é algo fantástico, assim. Nos agrega muito. É o não estar sozinho, né? É o não estar sozinho, exatamente. E saber que os outros têm os mesmos problemas que você e consegue resolver. Então, através do exemplo dos outros casais, a gente consegue melhorar o nosso matrimônio, né? E a gente, desde que a gente se casou, a gente se entrou na equipe com seis meses de casados, assim. Porque desde que nós nos casamos, nós decidimos que nós queríamos sempre estar fortificando o nosso casamento, né? Nós não queríamos deixar que o casamento caísse na mesmice ou, sabe? Que a gente fosse se afastando durante o casamento, como às vezes a gente vê em muitas famílias, né? Então, desde o início do nosso casamento, nós procuramos a equipe de Nossa Senhora para a gente viver essa mística, trabalhar no movimento. E foi uma grata surpresa, assim. A gente hoje está há três, quatro anos já na equipe, né? E foi um... As equipes, elas têm como intuito santificar o casamento, né? Você procurar a santidade através do casamento. E isso, através de alguns pontos concretos que nós temos no movimento, né? Isso nos auxilia a manter um casamento saudável e que a gente chama um casamento a três, né? Sim. Que é nós dois junto com Jesus, junto com Deus. E a equipe foi, durante o período que a gente passou com a Marina no hospital, a equipe foi fundamental. Assim, quando eu já não sentia que eu tinha mais forças para rezar, ah, eu recebi uma mensagem de alguém da equipe, a gente é... Nós somos teu escudo, nós somos teus guardiões, deixa que a gente reza por vocês. Então, vamos fazer o seguinte? Nós vamos para um pequeno intervalo, porque esse assunto eu quero entrar após o intervalo. É aí que vem o motivo de nós estarmos aqui para conhecer essa história de superação. Quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. Quais as pessoas que estão ao seu lado, que estão dispostas a escutar você e ser uma palavra de Deus na sua vida? É um pouco disso que eles falaram do equipe de Nossa Senhora, dos pais, dos amigos. Não sejamos tão fechados. Há muitas pessoas que reclamam de solidão, mas elas não falam na própria vida, elas não se abrem, elas não acreditam que merecem ser amadas e escutadas. Eu tenho certeza, Deus coloca nas nossas vidas anjos disfarçados de amigos, porque eles irão nos mostrar que mesmo numa escuridão de problemas, haverá uma luz que brilha, a luz da fé. Vamos para o intervalinho e nós voltamos conhecendo essa história fantástica de amor e superação. Música Música Uma família igual a sua. Histórias que se cruzam, experiências que se trocam, vidas que se consolidam. Estava numa cidade aí, não vou dizer onde, mas passou na minha frente um carro, até um pouco acelerado, e estava escrito no vidro assim, com Jesus é só alegria. Eu não sei o que ele entende por alegria e eu não sei qual é esse Jesus. Porque a palavra vai nos dizer que no mundo nós iríamos passar por provações, por desafios. Mas Jesus vai dizer, coragem, eu venci o mundo. Então nós estamos aqui hoje com esta família para falarmos do amor que supera toda barreira. Aqui nós entramos com a Marina. Você já viu ela passando aqui, né, menino? Vem cá. Isso. Essa aí, ó. Essa é a Marina. É bom que eu falei, vem. Ela foi no pai, né? Não quis no padre. Não, vem tutu. O padre apareceu no tutu. Esta é a Marina. Eu queria que vocês apresentassem a Marina e nós a gente vai conversando essa história maravilhosa, não é? De superação de um amor do papai e da mamãe que não desistiu de você, não é? Então qual é aí a história desta bênção? Bom, essa é a Marina. A Marina é muito planejada, muito desejada. Nasceu no dia 21 de junho de 2016. veio de uma gestação absolutamente normal, assim, e aos 20 dias de vida a Marina nos deu um grande susto. Ela parou de mexer nos braços, o braço esquerdo, e a partir de então começou a nossa luta, assim, a gente não achava que fosse algo tão grave, tão intenso e difícil. A Marina, depois que parou de mexer esse braço, a gente foi orientado a internar para pesquisar o que estava acontecendo. A Marina tinha um timo, que é um órgão que os bebês têm, muito grande. O risco dela broncoaspirar era muito grande, então a médica nos orientou a internar. Internamos numa sexta-feira e num sábado, em decorrência da doença, a Marina teve um choque cético, aí foi levada para a UTI e lá na UTI nós permanecemos com ela durante oito longos meses, assim, né? Foi uma luta. É, na história da Marina, assim, a gente vê muito a presença de Deus em vários momentos, assim, como a Nayana disse, a Marina foi muito esperada, muito preparada, e a gente via ela muito como se Deus, como se não, né? Deus nos emprestou ela, né? Ela é filhinha de Deus e a gente pôde, teve a graça de sermos escolhidos com os pais dela. E, então, quando a gente internou ali, logo já com 40 dias de vida, quando a gente fez esse exame e nós vimos que a Marina já tinha nódulos, tumores no corpo inteiro dela, eles ainda não sabiam qual que era a doença que a Marina tinha, mas sabia que ela tinha nódulos e tumores no corpo inteiro dela. Que era algo sistêmico, né? Era algo sistêmico. Que estava em tudo. Então, a gente se preocupou logo que a gente chegou no hospital e nós vimos a gravidade do assunto, da saúde dela, e está tudo bem. A gente batizou a Marina, então batizamos ela no sábado à tarde. Llamou o batismo de urgência. Urgência no sábado à noite e a Marina foi para a UTI gravíssima, assim. Então, o meu primeiro pensamento foi, inclusive comentei com o Eduardo, o meu primeiro pensamento foi, Deus estava esperando a gente batizar para levar ela embora. E depois de tudo que a gente passou, eu fui entender que não. Deus estava esperando a gente batizar para ela ter força para lutar, né? Foi isso, então... É, o batismo foi muito importante na nossa história. Então, daí a gente deu entrada no hospital e deu entrada na UTI, né? Era uma noite fria de um sábado, né? Uma madrugada. Uma madrugada. Nós entramos umas 11 horas e é aquela... Quando a gente fala, assim, que parece cena de filme e foi realmente cena de filme, assim. Que estávamos eu e a Anaiana do lado de fora do... Tudo bem? Estávamos eu e a Anaiana do lado de fora do quarto e os médicos correndo, sabe? Os médicos correndo, passando com a maca, todo aquele desespero e a gente não sabendo o que estava acontecendo dentro do quarto, eles gritando. Daí, a única coisa que a gente viu foi a Marina saindo do quarto já entubada, né? E foi direto da UTI. E na UTI foi aquele... Aqueles momentos de angústia. Nós do lado de fora da UTI, não deixávamos nós entrar. E cada vez que abria a porta da UTI, a gente imaginava que a gente ia receber uma notícia que a Marina tinha ido embora, né? Nós ficávamos ali, nós dois. Eu lembro que era uma madrugada fria, estávamos só nós dois ali. E nós rezávamos, rezávamos, pedimos a Deus, né? Para que ele fizesse o melhor para a Marina, né? Daí, era mais ou menos, acho que uma ou duas horas da manhã, veio o enfermeiro e abriu... Quando abriu a porta, a gente esperando o pior, né? Mas ele nos disse que a Marina tinha... Eles tinham conseguido estabilizar a Marina, mas ela... Ainda era muito grave, né? Ela ainda corria muito risco, é. E nesse momento, eles nos permitiram entrar na UTI, né? Até porque a gente ficou sabendo depois que eles acreditavam que a Marina ia falecer naquela noite. Só que daí, o fato de a gente ter entrado ali no hospital, ter entrado na UTI, a gente acabou vendo alguns outros procedimentos, porque a Marina não... Ela precisava receber uma transfusão de sangue. E eles não estavam conseguindo pegar a veia dela, porque ela era muito pequenininha. Ela tinha 40 dias de vida, tinha 44, 45 centímetros. Tinha muito pequenininha. Muito pequenininha. Então, para pegar uma veia era muito difícil, e estava muito frio. Para você ter uma ideia, eles cobriam ela com, acho que uns 4 cobertores, e colocavam os aquecedores, assim, debaixo do cobertor para esquentar o corpo dela. A temperatura dela, naquele dia, chegou aqui 32, 33, né? Graus. Ela estava muito, muito grave. E daí, nós entramos no hospital, a Marina entubada, né? Com uma sonda, recebendo alimentação por sonda, e praticamente sedada, né? E foi o começo da nossa história dentro da UTI, né? Onde nós passaríamos 8 meses. E como a Marina estava muito grave, por mais que nós soubéssemos que a Marina tinha lesão, tinha os tumores no corpo dela, os médicos não conseguiam identificar que tipo de doença era. E aí a Marina não conseguia ir para o centro cirúrgico por causa das condições de saúde dela. Ela tinha as plaquetas sanguíneas dela muito baixas, então qualquer cirurgia podia provocar esse sangramento espontâneo, e a Marina poderia falecer por hemorragia, né? Então, a gente ficou nessa angústia, assim, um mês, até o dia que a Marina melhorou um pouco, e a Marina recebia muita transfusão de plaqueta e sangue. E daí... A gente conseguiu levar ela para o centro cirúrgico para fazer uma biópsia, para descobrir que doença era essa, né? Então, foi para o centro cirúrgico, fez a biópsia. O laudo aqui de Curitiba veio inconclusivo, então a gente mandou para São Paulo esse material de biópsia, e daí veio o resultado, uma doença chamada estiocitose maligna, uma doença extremamente rara, extremamente grave, ainda mais para a idade da Marina. Então, quando a médica veio conversar com a gente, ela nos disse que, em função de ser uma doença tão rara, não existia um protocolo de tratamento, então não sabíamos o que fazer com a Marina. Ela foi pedir ajuda para o médico nos Estados Unidos, que foi o médico que classificou essa doença, então ele orientou o trate desse jeito, e a gente começou um tratamento experimental. Até na época, eles conversaram com a gente, olha, é um tratamento muito agressivo, a chance de provocar problema cardíaco na Marina é muito grande, vamos fazer, e a gente não tinha outra opção, né? Então, vamos fazer, é a nossa chance... Mas foi dada a opção... De não tentar. De não tentar. Mas o que nós conversávamos é assim, o que nós vamos perder, né? Era a nossa chance, eu sempre falava para a Nayana, que era a nossa chance de lutar com a doença, né? E a Marina foi dada como morta muitas vezes, né? Ela não vai passar dessa noite, ela não vai passar dessa semana... Muitos não acreditavam. Não, muitos não acreditavam. Nós ouvimos de alguns médicos que a Marina não sobreviveria. Se conseguir tirá-la do respirador, tira. Se não conseguir, também não vai fazer diferença. Então, era muito difícil, assim. Porque as notícias que a gente recebia eram avassaladoras, assim. E nesse momento, padre, a gente sempre se questionava, se perguntava onde que estava Deus, sabe? Nesse momento, assim, a gente... Foi um momento que a gente tinha muita fé, mas a gente... Balançou, né? Balançava, brigava um pouco com Deus. Com Deus. Por que que isso está acontecendo comigo, desse jeito, né? Sim, aquela velha pergunta, né? Por quê? Por quê? É, e o que a gente... Eu sempre falava para a Nayana, assim... Amor, não foi Deus que nos pôs nessa situação, mas é só Ele que pode nos tirar. Então, e nesses momentos, assim, que a gente... Que a nossa fé, às vezes... Balança. Balançava. A gente sempre recebia uma mensagem ou alguém falando, ah, estamos rezando por vocês, estamos rezando pela Marina. E aquilo revigorava a nossa fé, sabe? A gente também, a Nayana, recebendo a Santa Comunhão, nós, domingos, levávamos para ela na UTI. E isso eram coisas que fortaleciam a nossa fé em Deus, né? E eu achei interessante até a fala do padre, ele está falando que geralmente a gente só vê Jesus, só vê Deus na alegria, né? E depois de tudo que a gente passou com a Marina, a gente acabou vendo que nesses momentos mais difíceis é que Ele estava mais presente conosco, né? E a gente percebeu isso quando a situação da Marina piorou, já estava... Então, a gente não sabia que a Marina agora tinha tumores, ela tinha tumores espalhados pelo corpo inteiro dela. A gente não sabe a quantidade de tumor que a Marina tinha. A gente sabe que a Marina tinha tumor na cabeça, no fígado, no rim, no baço. Tinha uns visíveis, tinha um na cabeça, é visível, tinha três nas costas visíveis. O timo era um cacho de uva de tumores. Meu Deus, olha! Era... Você já foi uma lutadora, hein, bebezinho? Era assustador, assim. Você vê as ressonâncias magnéticas na Marina, é assustador. É assustador. Então, a neoplasia dela já estava em... Essa doença da Marina é uma neoplasia, né? Um câncer. Ele já estava disseminado em metástase. Então, segundo os médicos, não tinha muito o que fazer. Então, a situação da Marina, a saúde piorou. E daí, lá, mais ou menos em agosto, né, a Marina teve uma parada cardíaca. Foi a primeira paradinha dela. Se recuperou até uma parada de cinco minutos nesse dia. Foi rápida, mas piorou muito a situação dela, que já era grave. Então, a gente começou do zero de volta, assim. E nesse meio tempo, ela estava fazendo quimioterapia. Fazendo quimioterapia, né? Foram oito ciclos de quimioterapia, cada ciclo durando uma semana. Então, era muito remédio, muito forte. Depois, ela teve uma segunda parada cardíaca no banho, no colo do Eduardo. Então, foi uma cena, assim, desesperadora, né? É. Eu sempre falo, assim, que não tem... Acho que não tem dor maior do que você perder um filho, né? Para um pai, né? E aquele dia, eu segurando a Marina no colo, eu vi ela desmaiada. E a gente veio com o coração dela tinha parado, assim. E eu sofri muito. E é uma coisa que, até hoje, me marca bastante, assim, de ver, de relembrar aquela cena. Tá tudo bem. É, tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, eu fico até emocionado que a gente, escutando uma história dessa dos pais, a gente está escutando um resumo de oito meses de luta. Mas o que me emociona não é só história, não. É ver a Marina hoje, corre para um lado, corre para o outro. Uma menina linda, viva, os olhos brilhantes. O pai, até agora nós vamos falar sobre isso, comentou comigo de estar com sonhos da fé de 15 anos do casamento dela. Olha o que a fé não faz na vida de um casal. E nós vamos para esse intervalo com questionamento. Eu atendi há pouco um casal, não um casal, um problema conjugal, e a esposa veio me dizer o seguinte, um pouco assim, não era tão grave. Mas que ela teve um menino, um neném, e com um ano e pouco ele manifestou também uma síndrome. O pai, ó, o pai foi embora. E ela está passando muita necessidade, porque a família é de um outro estado, e o pai, né, o esposo dela, diz para ela, quando a gente estava junto, eu não tinha, eu não sonhei com você uma história de tristeza. Eu sonhei com você uma história de alegria. Então, para mim, não dá. Então, ele a abandonou e ela está sozinha cuidando desse menininho doente. Então, nós vamos finalizar este bloco com esse questionamento, porque eu vi na fala do Eduardo, da esposa aqui, que apesar de eles fizeram uma opção de estarem juntos. Na alegria, na tristeza. Na saúde, na doença. No nascimento e também no padecimento. Qual é o segredo deste casal? Qual foi a escolha que eles tiveram para que essa criança pudesse hoje se sentir tão amada, tão querida e crescendo como Jesus. Estatura, sabedoria e graça. É a força do amor e da fé. Vamos aí para o intervalinho. A gente volta já já. A vida é um mistério luminoso. Ela nos atrai e ela nos assusta. Isso que é um mistério luminoso. Ao momento que nós vemos tanta luz, nós vemos também tanta sombra. Eu quero me dirigir agora a você, que é pai, que é mãe. E a você que talvez reclame tanto da vida. É ouvindo testemunhos como esse que vem uma pergunta no meu coração e no seu. Eu não tenho problema. Eu não passei por dificuldade na vida ainda como eles passaram. E eu quero voltar pegando o gancho que eu deixei antes do nosso intervalo. Tantos pais, nós ouvimos muito isso, abandonam os filhos e a esposa quando surge um problema de enfermidade. Aqui aconteceu o contrário. Gostaria que vocês partilhassem conosco como ficou a vida conjugal de vocês dois durante oito meses no hospital. O que a gente viveu nesses oito meses seria suficiente para separar qualquer casal. A gente não se via. O Eduardo ficava à noite. Então ele ficava das seis da tarde às oito da manhã. E eu ficava lá de manhã. Das oito da manhã às nove da noite. Então a gente quase não se encontrava. A gente quase não se conversava. O nosso tempo em comum eram essas três horas. Das seis da tarde às nove da noite. Que o hospital nos autorizou a ficar junto com a Marina. Então ficávamos os três nesse período. O período de visita é só meia hora. Mas a psicóloga conseguiu que a gente ficasse esse período estendido. Que era o nosso momento de família. Era o momento que a gente se fortalecia. E vocês com ela. E ela com vocês dois. Era o momento que a gente rezava. Que a gente conversava. E isso tudo fortaleceu a gente. A gente fala que... A gente nunca fraquejou junto. Tivemos os nossos momentos de fragilidade. Mas sempre um de cada vez. Então um suportando a dor do outro. A gente fala que... Hoje a gente conta muita coisa que na época a gente não contou um para o outro. A gente se poupou. Poupou a dor do outro. De ouvir alguma coisa e não comentar. Então esse período que a gente ficava junto foi tudo que nos fortaleceu. E a gente tem certeza que foi isso que fortaleceu o amor que nós tínhamos um com o outro. O reflexo do amor de Deus por nós. Que foi o que salvou a Marina. Que foi o que fez o milagre dela. E era o nosso momento juntos. Era o momento da nossa oração. O momento em que nós servimos de exemplo também. Que não deveria, né? Porque a regra deveria ser pai e mãe junto com a criança, né? E lá a gente viu muita situação de abandono, né? Mãe sozinha, muita mãe sozinha. A UTI é um lugar de muito sofrimento. É um lugar de muito amor também. De muita dor, muita esperança. Então é tudo muito intenso lá. É, meus caros. Se nós devemos amar a vida, nós devemos amar também as dores daqueles que nos dão vida. O ser humano hoje está invertendo algo que está destruindo famílias, relacionamentos e a sociedade. Que é amar as coisas e usar as pessoas. As pessoas hoje são descartadas com muita facilidade. Eu quero pegar um outro gancho que veio. Eu nem tinha pensado, mas vamos tocar no assunto. Como que vocês veem hoje essa luta que vocês tiveram com a Marina? E a vitória que veio e a questão do aborto? É, isso é uma coisa que marca bastante a gente. É uma maneira que a gente vem lutando e argumentando sobre isso. Que depois que você passa nove meses dentro de uma UTI lutando pela vida da sua filha, você fica ofendido quando uma pessoa vem defender o aborto a você, né? Porque nós lutamos tanto, lutamos tanto pela Marina, né? E nós vimos a vitória numa situação super impossível, um milagre aconteceu na nossa vida. E dessas vezes nós tivemos essa graça do milagre que aconteceu na vida dela. E nós nunca desistimos. E as pessoas, ainda no início de uma gestação, sem saber qual o futuro que será daquela criança, né? Resolve abortar, resolve tirar o filho. E eu acho que, além de toda a barbaridade que é isso, eu sinto pena pela impossibilidade da pessoa reconhecer o amor que é o amor entre um pai e um filho, sabe? A pessoa não vive essa experiência. E eu acredito que as pessoas que pensam dessa forma são pessoas que não têm o amor suficiente pra passar pra frente, sabe? Pra passar por um semelhante. E o que eu sempre falo pra Nayana e o que a gente fala pra Marina, que a Marina é a minha melhor parte com a melhor parte da Nayana. Como que eu vou matar a minha melhor parte? Se eu tô matando a minha melhor parte, eu tô matando parte de mim, sabe? Então, acho que só por isso dá pra a gente questionar essa opção pelo aborto, né? Sim. Mas só o que vocês viveram, oito meses de luta pela vida, já é uma bandeira abertamente a favor da vida, né? Exatamente. Esses oito meses, qual foi o momento mais difícil que vocês passaram com a Marina? Foi, sem dúvida, foi no dia 12 de outubro. A Marina teve a terceira parada cardíaca. 12 de outubro. 12 de outubro. Dia de nós, senhora aparecida. O hospital tava um pouco em festa, porque as crianças da UTI iam receber presente pelo dia das crianças e tudo. E a Marina fez uma parada cardíaca de 30 minutos. Então, foi muito difícil. A médica nos disse que paradas com mais de 10 minutos, a chance da criança ter lesões e sequelas eram muito grandes. A gente não saberia como a Marina ia voltar, não sabia o que ia acontecer com ela, se ela voltaria, né? E depois de um tempo, a gente teve que começar tudo de novo. A Marina tava progredindo, assim, pequenos passos, mas a partir dali foi do zero tudo de novo. E hoje a gente consegue olhar pra trás e entender que talvez aquele dia tenha sido o recomeço. Sim. Deus nos disse, vamos começar isso de volta, né? Então... Eu sempre falo que nesses momentos é igual aquela parábola das pegadas na areia, sabe? Quando você acha que tá caminhando sozinho, são os passos de Deus na areia que tá te carregando, né? E nesses momentos, hoje a gente consegue entender. Naquele momento, naquele momento de furacão, da nossa luta lá, você não conseguia perceber tanto a presença de Deus. Mas era exatamente naquele momento que Ele tava mais conosco. Sim. Então, nesses 30 minutos que a Marina ficou, teve essa parábola cardíaca, o que eu gosto de imaginar é que foram 30 minutos que ela passou com Deus, sabe? 30 minutos que ela passou com Nossa Senhora. E quer graça maior que essa? Você passar 30 minutos com Deus, passar 30 minutos com Nossa Senhora. E eu sempre falo pras pessoas que onde as pessoas veem dor, a gente vê graça. Porque nós tivemos a graça de ter nos momentos mais difíceis Deus conosco ali, né? Nos auxiliando, Nossa Senhora, no dia, né? No dia dedicado a ela. A gente tem certeza que foi, através da intercessão dela, né? Ouvindo as nossas orações, elevando as nossas orações a Deus, que a gente teve essa graça. Nesse dia, 12 de outubro, indo ao hospital em festa, a UTI cheia de palhaços dentro. E a gente chorando ali. Eu cheguei no leito dela e a Marina sedada, né? Dormindo. A minha mãe me mandou uma mensagem perguntando se a Marina já tinha acordado. Falei, mãe, não sei se a Marina vai acordar tão cedo ou se ela vai acordar, né? Nesse momento, eu desliguei o celular. Eu levantei o olho do celular, olhei pra Marina e a Marina tava me olhando. Eu peguei, levantei, eu tava sentado, né? Eu dei a volta no leito dela, na cama. E ela foi me acompanhando pros olhos, assim. Olha! Naquele momento, eu tive certeza que um milagre tinha acontecido. Que ela ia ficar com a gente, né? Ela queria ficar e... Ali que foi o recomeço. Foi. A gente fala que foi o restart. E, assim, a partir dali, a Marina começou a melhorar muito, assim. O tratamento da quimioterapia começou a dar resultado visível. Os tumores que ela tinha na cabeça começaram a regredir. Então, não tem, né? E pra finalizar, que essa eu não podia deixar de fazer o que todos estão esperando. O que passa no coração do papai e da mamãe quando vocês lembram do passado e vê a Marina hoje nessa festa aqui? Sabe, padre, uma coisa que sempre me falam, assim. Ah, agora que vocês estão em casa, agora vão esquecer tudo o que aconteceu. A gente fala, assim, que a gente não quer esquecer o que aconteceu, sabe? É a história dela. É a história dela, é a nossa história. Nos mudou profundamente. Eu acredito que tudo que nós passamos nos tornou pessoas melhores, sabe? E tem muita gente que fala, assim, por exemplo, o fato da Marina ter parado a prada cardíaca no dia de Nossa Senhora, né? A gente ter batizado a Marina. A história da Marina tem muitos fatos, assim, que algumas pessoas entendem como coincidências. E a gente sempre fala, assim, onde as pessoas veem coincidência, nós vemos providência. Providência, perfeito. Que é ali onde Deus estava atuando e nós não sabíamos, sabe? Então, nós nos tornamos pessoas melhores. Isso só solidificou o nosso casamento, né? Nos tornou mais fortes. A Nayana, assim, resumindo super história, no meio dessa história toda com a Marina, ainda surgiu a Nayana... Quer contar? Existia uma possibilidade de eu estar com uma leucemia. Graças a Deus não se concretizou, mas eu fui diagnosticada com uma artrite reumatóide, uma doença autoimune bem complicada. Então, tudo isso junto ali, sabe? Então, mas nesses momentos mais pesados, mais dores, a gente mais se fortalecia em oração, né? Em nosso amor. E a gente tem certeza que foi esse amor que nunca faltou para a Marina, que salvou ela. E Deus presente, né? Deus presente na forma de família, Deus presente na forma de amigos, Deus na forma de médicos, enfermeiros, tanta gente que cruzou nosso caminho, assim, que nos ajudou a enfrentar tudo isso, né? Eu fico feliz porque a gente vê que vocês passaram por momentos muito difíceis. Não foram momentos fáceis, mas vocês conseguiram, pela fé, ter um outro olhar sobre a dor. Isso é muito importante, né? Na fala de vocês, a gente não vê nenhuma hora uma revolta. Mas vocês viram sempre, no momento de dor, Deus também trabalhando, né? Nós vamos encerrar com um passeio no tempo, né? Espero que você... Eu vi acontecer mais ou menos isso aqui, então eu acho que o pessoal de casa merece e vai ajudar muita gente. Vamos fazer um passeio no tempo, joga 15 anos para frente. Imagina ela com 15 anos saindo para a noite, olha para aquela câmera ali, ó. O que você vai falar para ela nos seus 15 anos? E fala para ela que ela vai assistir nos 15 anos. Eu quero que você, minha filha, eu quero que você esteja feliz, que você sempre tenha Deus no seu coração, que você escute e aprenda e siga os caminhos que eu e sua mãe estamos passando para você, que é o caminho que nossos pais nos passaram, que é o caminho de Deus. E eu espero que... A gente não deseja que você, a gente não espera que você seja a melhor no que você seguir. A gente só espera que você faça o melhor que você pode. Que você evolua, que você cresça, que você se torne uma pessoa boa. E sempre pense que existem pessoas que precisam de você, que precisam de nós. Que a gente não pode passar desse mundo sem auxiliar o próximo, sem auxiliar o seu irmão. E você pode auxiliar muito os seus irmãos com a história da sua vida. Amém. Muito obrigado por partilhar conosco a história dessa pérola, né? E a história também de vocês. E você que participou deste programa, eu tenho certeza que o seu coração está emocionado como está o meu. Porque nós vemos uma história difícil e que tinha tudo humanamente falando para dar errado. E por que que deu certo? Pela união dos dois, pela fé deste casal e pela certeza. O amor é mais forte que qualquer tribulação que venha sobre a nossa vida. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Por mais difícil que seja a sua situação, um milagre pode acontecer. Aconteceu na vida deles? Aconteceu na vida da pequenina? Pode acontecer também na sua casa. Esta é uma família como a sua. O Deus que eles servem é também o seu Deus. Deus abençoe e que a sua história também seja conhecida. História de fé, de amor e superação. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.